Vamos ver lado a lado como está ficando os dois objetos Só para a gente ter uma noção melhor Pegamos os control points Vou isolar esses dois objetos para ficar mais fácil Agora sim Novamente eu volto lá nos control points E vou ajustar isso aqui Vamos deixar aqui um pouquinho maior nas laterais também Veja que ele vai ficando mais arredondado A parte de dentro eu vou puxar um pouco mais para dentro também E aos poucos ele vai tomando o mesmo formato Vou deixar aqui nesse formato que eu acho que está bom O próximo passo agora é o modificador band Vamos lá nos modificadores e aplicamos o band para entortar o nosso objeto Escolhemos aqui o ângulo No caso eu vou escolher o ângulo X E posicionamos essa peça agora sobre as outras Então vamos lá na vista left, botão L Posicionamos aqui na lateral Vamos posicionar essa peça aqui bem acima E observe mais uma vez que eu posso utilizar o mesmo recurso da cópia instância Isso aqui vai facilitar bastante para a gente Vou deixar uma cópia instância Vou deixar a cópia aqui do lado Mais ou menos aqui Vamos lá na vista front mais uma vez E agora sim eu posiciono a peça Posicionei a peça aqui mais ou menos acima Vamos lá na nossa instância E vamos editar o tamanho dela Só que antes eu vou terminar de centralizar aqui a peça também Vamos visualizar aqui com o F3 e o F4 Acredito que aqui já esteja melhor Vamos só posicionar mais aqui para cima Vou reduzir o escalonamento dessa peça Ela está muito grande Comparando lá com a nossa referência Vamos mais uma vez aqui na vista front Botão F mais uma vez Podemos notar aqui que o modelo já está bem próximo Já temos algo bem proporcional Só essa parte do encosto aqui que realmente ela não está encaixando muito bem Vou deixar aqui um pouquinho maior Encaixamos o encosto aqui nessas pecinhas Perfeito Se eu quiser alterar qualquer característica desse objeto aqui No caso o nosso encosto Eu vou lá na nossa cópia instância Tiramos aqui o band Vamos lá no FFD 3x3 E eu aplico aqui até acima desse FFD 3x3 Um FFD 2x2 Que é mais fácil de alterar Então eu pego aqui os 4 control points E eu reduzo por exemplo a espessura da peça Então eu deixo a peça um pouquinho mais fina Aplico o band novamente E vejo que a peça vai ser adicionada aqui perfeitamente Bom, depois de feita todas essas alterações Quando eu já tenho aqui Digamos que o meu objeto bem definido Eu posso simplesmente aqui converter ele como um Edit Poly Então eu vou criar aqui uma cópia Vamos selecionar para isso todo o modelo Criamos agora uma cópia Deixamos a cópia aqui do lado Observe que criando a cópia Ele não está criando a cópia dessa peça aqui Não está selecionando ela Eu vou criar mais uma vez Só que eu vou marcar agora como cópia Vamos juntar todas essas peças Através do Itet Então vamos atachar todas as partes Aqui como nós temos algumas instâncias nos pezinhos O atachamento não vai funcionar Então eu tenho que tirar toda a instância aqui desses pezinhos Então tiro aqui a instância dos pezinhos No assento está tudo ok Agora sim eu volto aqui atachando primeiro os pés Atachei todos os pés Vamos juntar essas bordas aqui Vejam que elas estão separadas Então nós temos que aplicar aqui um Valde Vou converter essa borda primeiro num Vertex Aplicando o botão Ctrl-Click Vertex Ele vai soldar aqui os pontinhos através do Valde Soldou perfeitamente Agora eu vou atachar no assento Então atachamos essas duas peças novamente Essa parte do encosto aqui eu posso atachar do mesmo jeito Só que antes de atachar inclusive Eu vou fazer aqui mais uma edição Vou reforçar essa pequena quina aqui Então vamos aqui na aba Modeling Eu vou pegar um Shift Loop Vamos fazer aqui um Connect bem próximo à base Reforçando a base do objeto Dos dois lados aconteceu Porque é uma instância Vou tirar a instância dessa peça E agora eu termino aqui de unir essas partes Então vamos atachar Atachar e atachar finalmente essa parte de cima do banco Para que o banco fique com esse aspecto mais liso Como o da imagem Nós vamos aplicar um modificador Turbo Smooth Então aplicamos o Turbo Smooth Aplicamos a opção Isoline Display Para que fique leve aqui na nossa cena No carregamento E aqui temos a banqueta finalizada A partir de agora É só a parte de aplicação de materiais E no caso ajuste das texturas Eu vou deixar isso aqui para uma próxima aula Já que o nosso tempo já está bem estourado Mas ao mesmo tempo eu vou deixar para vocês também Algumas texturas Observem aqui que na nossa pasta Existem aqui algumas texturas Vocês podem utilizar Essa textura que é uma textura de alta resolução De carvalho castanho Temos o carvalho bump Para você fazer a elevação das madeiras E temos essa parte aqui Que seria a lâmina da textura Eu fiz no Photoshop Para facilitar para vocês também E é a mesma lâmina Que está aqui nessa parte da cadeira Esse pequeno vinco aqui Na parte da madeira A última parte aqui Que acabou faltando Mas nós conseguimos fazer ela rapidamente É esse pequeno toquinho aqui abaixo Então vamos fazer aqui Só para completar o nosso vídeo Para isso vamos isolar a banqueta Vamos lá na vista front Aplicamos um box Alinhado a essa parte Vou apertar o botão F3 aqui Para ficar fácil Criamos então um box Esse box eu vou deixar ele do mesmo tamanho aqui Então aplico o Edit Poly a ele Selecionamos os pontinhos Vamos ajustar aqui os pontinhos De acordo com a perspectiva Deixamos os boxes encontrando aqui com os pezinhos E para finalizar esse box aqui Vou isolar ele Eu vou selecionar todas as edges Então selecionamos todas essas edges de baixo Aqui para ficar mais fácil Aplicamos um chamfer Pode ser um chamfer pequeno E vamos adicionar essa quina Suavizada a esse box Depois feito esse procedimento Vamos visualizar mais uma vez O objeto completo Centralizamos o ponto pivô desse box Através do menu Hierarquia Effects Pivot Only E centralizamos com a ferramenta de alinhamento XYZ Pivot com Pivot Ok E criamos agora a cópia desse objeto Então crio a cópia aqui em espelho Marcamos a opção cópia Simples E juntamos todas as peças Para poder finalizar o nosso objeto Então vamos atachar aqui as peças Perfeitamente Aplicamos o Turbo Smooth E finalmente Vamos só aplicar um material sólido Aqui para ver como que está ficando A topologia do nosso modelo 3D Bom pessoal Finalizamos a aula por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais Essa videoaula Aproveita para deixar nos comentários Se você quiser ver mais peças como esta Ou quiser ver peças diferentes Além de aulas relativas A esses assuntos E no mais Eu deixo um grande abraço a todos E bons estudos E bons estudos